De se fazer, poema de Lucie Collin. Quando desenlouqueceu, Amélia pôs-se a queimar a comida, a adoçar a sopa, a ter vaidades ruidosas. Queria dançar mazurcas, quadrilha, tango, burlesca, o que fosse, o que desse. Queria pintar-se, alçar-se, exercer-se. Viu sua cara no espelho, deu sua cara a bater. Banhou-se, perfumou-se, batizou-se e tratou de aprumar as asas que a vida lhe deu. Aquilo, sim, é que era voo de verdade.